Qual é o segredo do Ghostface, o próximo personagem aí do Mortal Kombat, a ser lançado aí o trailer. Nesse momento do vídeo que eu tô gravando ainda não saiu o trailer dele. Muitas pessoas estão especulando, falando teorias e é isso que a gente vai debater. E também vamos falar aí como comprar o boneco separado e a partir de que data que você pode comprar aí a Cyrex, a Sector ou o Noob Saibot. E já se preparar aí pro Ghostface que é o próximo personagem. E quando será que vem aí o trailer? No momento do vídeo ainda não saiu, estou gravando o vídeo aí na parte da tarde da terça-feira. Ainda não saiu nem o teaser dele com o nome dele lá que a gente tá acostumado, que sempre sai o teaser escrito Ghostface, uma intro, né? E aí ele luta com alguém, às vezes eles mostram algum camel, algum golpe novo de camel ou de personagem também, né? Algum golpe novo. Por enquanto, vamos ver o que vai dar isso aí. A página oficial no Instagram do Murtal, como vocês podem ver aqui, eles já postaram isso aqui hoje, né? Está disponível já a compra individual. Só que, presta atenção aqui, a partir de hoje, né? Seria Cyrex, Noob Saibot e a Sector, que venderia aí na parte individual, se você quer comprar só um boneco e não pagar aquele roubo que está a DLC. Que você sabe que é um assalto, um roubo, uma pilantrage, 250 reais nessa DLC. Mas, muita gente vem enfrentando bugs. O próprio Detain postou, né? Aqui, ele postou aqui, os três personagens. Você pode comprar aí, separadamente, esses bonecos. Só que, a Sector, em alguns lugares, está com problema para você comprar. Assim como o Noob Saibot. Parece que é um bug e será consertado, segundo o Detain, né? Nada oficial do Mortal Kombat, porque eles não sabem se comunicar. Tem que vir alguém, né? Como o Detain, que ajuda a comunidade pra caramba aí, com os data miners, vazamentos e muitas coisas que ele avisa também, né? Então, por enquanto, só a Cyrex parece que está dando para comprar. Comentem aí embaixo se vocês conseguiram comprar ou querem comprar o boneco separado e conseguiram. Tanto na plataforma Play 5, Xbox ou Steam ou Epic ou o Nintendo Switch também, né? Agora, a gente vai debater sobre o Ghost Face. A teoria que todo mundo está falando é quem é o rosto do Ghost Face. Você sabe que no Fatal Blow, no Fatality ali, em alguns momentos, no Animality também, aparece o rosto do personagem no Mortal Kombat. Tipo, a Sector tira a máscara dela, aparece o rostinho dela, que é neném. E tem que vir a skin da Sector sem ser robô, é de bom. Então, a galera está teorizando. A gente já sabe que a voz do Ghost Face é o ator, a voz é o mesmo dublador que deu a voz a todos os filmes, os seis filmes da franquia Ghost Face, a franquia Screen, né? Gosto muito. Temos aqui, em décimo terceiro, o Ethan Bailey, do Ghost Face, né? Do Pânico 6. Será que é o rosto dele? Aqui, em décimo segundo, o Charlie Walker, do Screen 4, Pânico 4. Aqui temos também o Debbie Loomis. Debbie Loomis, que era a mãe do Billy Loomis lá do primeiro Pânico 1, né? Aí, ela aparece no Pânico 2, aquela luta com o Cotton Wears, né? Tinha aquele ator. O Jason Carvey, do Pânico 6. Caramba, eu nem lembrava que era ele. Isso aqui está certo? Meu Deus do céu, eu nem lembrava que era ele. E aí, temos o Detetive Bailey, esse aí eu lembro, né? Do Pânico 6 também. Não foi muito legal o Pânico 6, né? Para mim, o 5 foi legal. O 2 é memorável, né? Esse ator aí, que é bem conhecido, não esqueci o nome dele. O nome dele? Eu esqueci, é um nome mó estranho. O Mike Altairi, do Pânico 2, em oitavo lugar aqui. Aqui é um ranking dos melhores Ghost Faces que tiveram, né? A Kim Bailey, do Pânico 6 também. A gente vê aqui. Em sexto lugar, a Amber Freeman, do Pânico 5. Será que eu lembro? O Pânico 5 é legal. Dos novos, né? Olha, o Hug! Já pensou essa cara do Hugh? Do The Boys? O Hugh, o Rich Kirsch, do Pânico 5, né? Que era o menos provável. Esse aí que foi o maior plot twist que eu tomei dos filmes. Em quinto. Em quarto, o Stu, né? Do Pânico classicão, Pânico 1. Se fosse a cara dele, ia ser engraçado. Em terceiro lugar, o do Pânico 3, o irmão da Sidney, né? O irmão da Sidney, eu lembro. O Roman Bridger. Não lembrava do nome... Ah, é, Roman. Lembrava do nome dele, sim. Eu lembro que ele era irmão. Dos Pânicos clássicos, né? Dos screen clássicos. Foi um filme menos legal. Em segundo lugar, a Jill Roberts, do Pânico 4. Essa sim foi da hora, né? Esse aí eu lembro. Em primeiro, lógico, é o Billy Loomis, que poderia ser aí a cara... Nossa, se fosse esse ator aí, ia ser uma referência monstraça à série, né? Pra mim, seria o mais louco. Mais uma teoria que todo mundo tá comentando, fica mais interessante ainda. Outra teoria que pode ser meio maluquice dos fãs ou de alguém, mas que eu acho até razoável, é que a cara do Pânico, do Ghostface, pode ser a cara do Ed Boon ou do John Tobias. A gente sabe que tem dois assinhos, né? Dois Pânicos ali, dois Ghostface. Pode ser a cara do Ed Boon e do John Tobias também. Já pensou nisso aí? Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa teoria. E também a última teoria, né? Que eu penso que pode ser algum personagem do Mortal Kombat, ali secreto, que não tá no jogo ainda e eles colocam. Até mesmo, pra desanimar um pouco, não vai aparecer o rosto do Ghostface, né? Não aparece o rosto, mas eu acho que vai aparecer. É alguém sim, mas poderia ser ali simplesmente aquele ator do Motion Capture, né? Que fica ali na Netherrealm, que fica com as luzinhas na cara ali. O ator de rosto, né? O dublê ali de rosto. Pode ser qualquer um, algum funcionário ali da Netherrealm. E eles colocaram lá e já era, né? Porque se colocar o rosto de qualquer pessoa lá dos filmes do Pânico, eles vão ter que desembolsar um pix, né? Ou um dólar ali a Warner vai ter que desembolsar. Pra pagar ali os direitos ali de imagem pro ator, né? Então eu já acho ali meio difícil. Agora, com a cara do Ed Boon e do John Tobias, eu acho mais plausível. Acho uma teoria bem mais fácil de acontecer. O Ed Boon falou que a gente teria uma surpresa. Será que é isso aí do Ghostface? E, a falar do trailer, eu pensei que sairia hoje o teaser do Ghostface. Mas eu penso que pode sair hoje até quinta-feira. Aquele teaserzinho que aparece só o nome, né? Mas, se eu for pensar bem, outros teasers apareceram até de sábado, né? No Homelander mesmo. Acho que foi numa sexta. E outro personagem apareceu num sábado. Se eu não me engano, foi o Noob Saibot. Apareceu aquele teaser sem ser o trailer completo. Que mostra ali a luta. É o teaser só. Só o nomezinho ali. E a luta, né? Com o Camel ali, alguns movimentos do personagem. Então, a gente pode esperar aí qualquer dia dessa semana. Porque, se passar dessa semana, galera. Estamos no dia 15. Estamos na semana aí, dia 15, até o dia 19. Se passar dessa semana, só vai ter duas semanas pro Halloween. Então, a gente vai esquecer que o Ghostface vai vir no Halloween. Ele só vai vir naquela data que eu gravei naquele vídeo lá. Que tá aí no canal. Se vocês procurarem qual a data do Ghostface aí. Que pode ser em novembro. Lá no meio de novembro. Só quando acaba a temporada da Combate League e do Inveja. Aí seria zoado passar o Halloween sem o Ghostface. Se você pensar por marketing, é burrice da Netherrealm. Mas a Netherrealm e a Warner são mestres na burrice. A gente já conhece, né? São imbecis na burrice. A gente já tá cansado de saber. Então, é isso, galera. Procurem aí se vocês querem comprar. Pensem bem. Votem com a carteira. Assistam aí os bonecos. Qual que é o melhorzinho dos três. Compra separado. Comprar um ou comprar dois. Ou não compra nenhum. Espero Ghostface também. Ou não compra nenhum Ghostface. Porque tá caro. Eu nem vi o preço. Quanto está. Porque não aparece pra mim aqui na PSN. Não tá aparecendo. Tá cheio de bug aí. Muita gente não tá conseguindo comprar. Acho que eles vão arrumar ainda. Se tivesse aparecido pra mim, eu mostraria. Não tá aparecendo nem na minha conta americana. Deveria aparecer. Não sei por que não tá. Mas sei lá se é porque eu comprei já o pacote completo e fui trouxa. Mas eu tinha que comprar, né? O meu trampo tinha que comprar de qualquer jeito. E quem será o Ghostface? Comenta aí embaixo. De qual filme? Qual o personagem ali do filme? Qual o numeral do screen, né? O filme Pânico. Que vocês acham que é o rosto do Ghostface. Ou vocês acham essa teoria plausível aí. Que pode ser a cara do John Tobias e do Ed Boon serem o Ghostface. Ou vai ser qualquer coisa ali. Ou nem vai mostrar o rosto dele. E vão ser preguiçosos e só soltar o boneco. Aí é meme, né? Tem que ter uma coisa legal. Uma referência. Sempre tem. Tomara que tenha. Pra mim, se eu fosse escolher um rosto de alguém, eu escolheria do Billy Loomis o primeiro, né? Ou, sei lá, a Sidney. Põe a Sidney lá. Ela nunca foi, né? A gente sabe que tá sendo feito o novo e ela vai voltar. A Neve Campbell, né? O novo filme, ela vai voltar. Vai saber, né? Põe aí o rosto dela e já faz um comercial pro novo filme. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Tudo de Mortal Kombat. Você sabe que é aqui. E vai sair novos episódios da Combat League do Sal. Já postei aí vários episódios com a Sector. Tá muito legal jogar com a Sector. Das DLCs das três, eu não testei muito a Cyrex. Nem encostei direito na boneca. Eu sei que ela é a mais forte dos três. O Nupi Saibot ali deve ser o segundo mais forte. E a Sector, a menos forte. Só que ela é forte pra caramba e bem divertida a boneca. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui.